Música Vamos lá galera, mais um vídeo de estação de pesquisa aqui no canal E a gente está aqui no distrito de Hell's Kitchen Vamos detonar as pesquisas que tem por aqui Oi Pete, esse laboratório monitora a saúde da vida marinha Tem um monte de remédios se precisar Os efeitos que essas doenças tem Nossa Nenhum ser vivo deveria passar por isso Parece que os peixes estão com uma infecção bacteriana É melhor cuidar disso antes que infecte os alimentos Achei um spray antibacteriano no laboratório para curar os peixes É só borrifar na água E rápido, antes que as pessoas fiquem doentes Primeiro passo e até o caio Aposto que está dentro daquele barril gerou problema Tem que tirar eles da água Pode me chamar de amigo da vizinhança o lixeiro Nossa, eu peguei o barril ali e nem vi Esses barris são mais espertos do que os caras que eu costumo enfrentar E aí E aí E agora que tá limpo, é o lugar perfeito pra pegar. Se eu espalhar por igual, a corrente da água vai dispensar pela água. Se eu espalhar por aí, preciso pegar uma área maior. Os peixes vão passar pra outros peixes. E isso é ótimo, porque eu não tenho como usar a feia na água. Com base nas correntes, tem outra área que eu preciso atingir. Mais barris, com certeza é a fonte das backpests. Vou dar um jeito nele. Uma coisa boa desses barris, eles não me dão tiro. Acho que eles não gostam das minhas ironias. Tudo limpo pra aplicar. Tenta, peixinhos. Isso é bom pra vocês. Nossa, não consigo. Por isso que eu nunca tive um aquário. Aposto que alguém vai contar isso com o Jameson como o Spider-Man, poluindo a água. Tá bom. Preciso de um lugar pra examinar meus amiguinhos e ver se estão curados. Tudo limpo. Bom, pelos padrões do cais. Nós impedimos uma epidemia antes de começar. Vai ser difícil ao Oscorp dizer que essa estação não tem importância. Tem algumas estações medindo a poluição no ar. A ideia é detectar, qual é a palavra, poluentes, antes que atinjam níveis tóxicos. Cá entre nós, acho que a Oscorp quer que dê errado, porque pode mostrar que eles poluem. O nível de hidrocarbonetos policíclicos no ar está muito alto. E subindo. Se isso piorar, pode matar a gente. As partículas estão concentradas em alguns pontos, como mini nuvens de poluição. Vou passar por elas e colher amostras. Aí dá pra identificar a fonte. Eu sei que é nojento, mas tenho que atravessar essas nuvens. Pra essas nuvens estarem visíveis a olho nu, o nível de piscinas deve estar imenso. E pronto! Tô conseguindo coisa boa. Droga! Bom, amostras boas de coisa ruim. Droga! Parece que eu tô respirando por um escapamento. Parece que eu tô respirando por um escapamento. Por que que não quer pegar? Caramba, eu fiquei circulando aqui. Não consegui pegar a nuvem. Eu devo ter assustado esse pessoal. Mas qual é a novidade? As toxinas vêm de dois tipos de carro. E uma chaminé com defeito. É melhor tirar foto. Eu posso corrigir. Eu posso corrigir? Eu vou ter... Mas eu vou ter... Eu preciso ir lá. Eu posso ter um escapamento. Eu vou ter... Eu vou ter... Eu vou ter... Eu quero ter... Eu posso ter... Perfeito E aí? Melhor foto de Chaminade que já tirei. O Departamento de Proteção Ambiental cuida disso agora. Eu podia fazer um uniforme verde pro dia da Terra. Bom, a estação do Harren teve uma calamidade pública. Vai ser difícil, Oscar, para argumentar que não é útil. O Departamento de Proteção Ambiental cuida disso agora.